Muita gente vem para fazer o teste achando que a gente vai ensinar ela na hora do teste a atirar, a fazer empunhadura, fazer visada e não é. O teste é uma avaliação, assim como é feita a avaliação no DETRAN para tirar a carteira de habilitação, o teste aqui é feito só para a gente saber se a pessoa é apta ou inapta a possuir uma arma, se ela tem capacidade técnica para possuir uma arma de fogo. Várias pessoas que vieram fazer o teste com a gente aqui, vieram sem estudar, sem saber atirar, sem fazer o treinamento, algumas passaram, outras não. Então a gente tem casos de reprovação já também, como a gente faz aqui os testes todos agendados, a Polícia Federal sabe de tudo que a gente faz, se o cara vier e não atingir a média, é inapto, a gente já faz o laudo inapto dele, uma via vai ficar com ele de inapto, uma via a gente tem que encaminhar imediatamente para a Polícia Federal, assim como os aptos também. A pessoa declarada inapta, ela fica 30 dias sem poder fazer um novo teste. Quando a Polícia Federal receber esse documento, ele vai receber o número de protocolo. A Polícia Federal tem um prazo, não sei afirmar quantos dias ficou reto, mas geralmente uma, duas semanas já sai isso aí. Eles têm um prazo para decidir se eles autorizam você comprar a arma ou não. Se em alguma das suas certidões tiver alguma coisa que eles achar que está em desacordo, eles não vão autorizar, mesmo você tendo pago o teste psicológico, o teste de tiro. Então, assim que você levar a documentação, eles têm essa prerrogativa de autorizar ou não. Caso eles autorizem, você vai pegar essa autorização, levar na loja de armas, que é o mais comum, ou para a pessoa que você vai comprar. Depois disso, a loja de armas vai emitir a nota fiscal da tua arma, você leva a nota fiscal novamente na Polícia Federal. Depois que você levou a nota fiscal lá, eles têm mais um prazo para emitir a carteirinha da arma, o CRA, que é o registro dela, o certificado de registro. Então, assim que eles emitirem o certificado de registro, o dia que sair esse certificado, que ele ficar pronto, sai o certificado e a guia de tráfego junto. Aí você pega esses dois documentos, vai até a loja de arma e tira a sua arma e leva para casa. Essa guia de tráfego, para que a Polícia Federal dá? Porque se você tiver com a sua arma, seja na sua cintura, no seu carro, transportando ela para a sua casa e não tiver com essa guia, se algum órgão fiscalizador te parar, você é enquadrado no crime de porte ilegal. Bom, primeiro, se a pessoa optar em ter uma arma dentro de casa, que procura um profissional para adquirir o conhecimento sobre aquela arma que ele está adquirindo. Porque não adianta nada a pessoa ter a arma dentro de casa se ela não saber como funciona. Obrigado. Obrigado.